Instituto pela Organização das Nações Unidas em 1990, o Dia Mundial da Qualidade comemora-se atualmente na segunda quinta-feira de novembro. Esta data tem como objetivo destacar a importância da qualidade na produtividade e na competitividade das organizações, assim como para a prosperidade dos indivíduos e dos países. O que é então a qualidade em saúde? Fazer bem a ação correta, à primeira vez, às pessoas certas, na altura certa e no local certo, com o menor custo. Mas qualidade não se resume a um ato único. É um hábito. O Centro Hospitalista de Coimbra é uma instituição de referência nacional e internacional que se pauta por elevados padrões de qualidade técnica, científica e clínica. Neste Dia Mundial da Qualidade, importa sublinhar que a essência da qualidade é corresponder às expectativas dos nossos utentes e da preferência de superá-las. Desde 2015, já concretizámos um total de 30 processos certificados pelo modelo AXA, entre Centros de Referência e Serviços, encontrando-se atualmente 10 processos em fase de certificação. Pela norma ISO 9001, o CHUC dispõe de 5 serviços certificados e 3 em processo de certificação. Todos os dias, os gestores da qualidade trabalham com as equipas no sentido de as apoiar na implementação de sistemas de gestão da qualidade, seja com o objetivo de certificação ou de organização interna, de acordo com o referencial. Todos os dias, os gestores do risco trabalham em estreita articulação com os serviços na implementação de estratégias que eliminem ou mitiguem incidentes, obtendo ganhos em saúde, salvaguardando o bem-estar dos cidadãos, utilizadores e prestadores dos cuidados de saúde. Todos os dias, se trabalha no sentido da promoção de uma cultura de auditorias clínicas no CHUC, numa lógica de melhoria contínua. Trabalha-se diariamente na prevenção de incidentes e na resposta pronta e adequada às situações de emergência que ocorram. Este ano, o tema da Semana Mundial da Qualidade proporciona uma oportunidade para refletir sobre como a cultura e a consciência organizacionais podem ajudar no processo de tomada de decisão e o fazer a coisa certa para todos. Mas qual a relação entre qualidade e fazer a coisa certa? A qualidade promove elevados padrões de desempenho, com transparência e responsabilização, assim como altos níveis de satisfação das necessidades dos doentes e a consequente criação de valor para todos os envolvidos. Diariamente, pode contar com a equipa do Gabinete da Qualidade e Segurança do Doente do CHUC para o ajudar a fazer a coisa certa e potenciar o desenvolvimento de uma cultura de qualidade e segurança focada na saúde e bem-estar das pessoas, que prima pelo envolvimento de todos, a todos os níveis e orientar para ganhos de saúde.